Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando pra mais um vídeo, temos o vídeo agora, Portugal e França estão na Euro 2024, com destaque grande para Cristiano Ronaldo e para Mbappé. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seus grupos de WhatsApp, Telegram, se você quiser, puder ter acesso, quiser ter mais acesso a conteúdo aqui no canal, ou ajudar o meu trabalho, vire membro, faça sua assinatura do canal do VCR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, e agora tem uma nova opção da gente fazer uma interação aqui, pra você que quer uma mentoria sobre jornalismo esportivo, tá à sua disposição aqui também no link que tá na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Então se você quer esse trabalho específico sobre jornalismo esportivo, eu tô fazendo um trabalho individualizado também. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois de três países classificarem, conseguirem a sua classificação para a Euro 2024, que vai ser no ano que vem, no meio do ano, na Alemanha. Então nós já temos, além da Alemanha, país sede, logicamente, nós já temos três países classificados. Ontem se classificou a Bélgica ganhando da Áustria 3x2 fora de casa, abriu 3x0, depois a Áustria deu uma pedalada lá pra tentar voltar no jogo, mas a Bélgica ganhou 16 pontos. A Suécia, que é a terceira, só pode ir a 15. A Bélgica carimbou o seu passaporte para a Alemanha. O terceiro gol, que virou o gol da vitória, é marcado por Lukaku, artilheiro das eliminatórias europeias, com nove gols em seis partidas. E também, nesta sexta-feira, outras duas seleções conseguiram a sua classificação, e ambas classificadas com 100% de aproveitamento. Portugal, no grupo J, chegou à sua sétima vitória em sete jogos, ganhando da Eslováquia por 3x2 no Estádio Dragão. Esse 3x2 é um pouco mentiroso, que ele deixa parecer que o jogo foi disputado e não foi isso. Portugal foi bem superior à Eslováquia, com dois gols de Cristiano Ronaldo. E a outra seleção classificada, a França, do grupo B, chegou a 18 pontos em 18 disputados, ganhando da Holanda por 2x1 fora de casa em Amsterdã. E aí, nesse 2x1, dois gols marcados por Kylian Mbappé. É interessante ver dessas três seleções classificadas, porque a França mantém tudo do jeito que estava. Tem a mesma base, basicamente vice-campeã do mundo, que já tinha muitos jogadores da base campeã do mundo em 2018, seguiu com o Deschamps como treinador, e para mim, ainda hoje, é a seleção a ser batida no futebol mundial. Então, caminhando muito tranquilamente, Klan conseguiu a sua classificação. O grupo não era dos mais difíceis para classificar, mas também não era um grupo baba. Tinha Grécia, que está em segundo, Holanda, Irlanda e Gibraltar. Então, assim, tem grupos até mais tranquilos dentro dessas eliminatórias. E a França, sobrando 2x1. Esse já é um jogo bem complicado, bem disputado na Johan Cruyff Arena, e a França venceu por 2x1. Vou começar falando da própria França, que começa logo, começa muito forte contra o Holanda, faz 1x0 com o gol do Mbappé. Depois da jogada da direita, o Mbappé aparece como centroavante, né? Fica aquela questão, ele não gosta de ser centroavante, ele não gosta de ter a obrigação de ser centroavante, né? Mas se você aparecer na área, como a gente diz, estar dentro da área, pisar na área, o Mbappé faz isso bem. Ele aparece só encostando para fazer 1x0. E aí a Holanda melhora muito no jogo, né? A Holanda fez um belo primeiro tempo. O Mahan fez pelo menos mais duas defesas difíceis. E aí, no começo do segundo tempo, o Mbappé faz esse golaço aqui, e que meio que dá uma broxada ali na seleção holandesa, que demorou um tempo para voltar no jogo. Ainda terminou o jogo bem, diminui o jogo, diminui com o Hartmann, num gol ali que ele tabela e sai na cara do gol. E aí, ele estava com 40 antes do jogo, depois dos gols foi a 42, ultrapassando o Platini. E é questão de tempo do Mbappé ir buscar o Giroud para se tornar o maior artilheiro da seleção francesa. Então foi um jogo marcante para o Mbappé, que vive uma temporada ali de alguns altos e baixos dentro do PSG. Mas não tem dúvida que é, no meu entendimento, hoje é o jogador que vai liderar essa era pós-Cristiano Ronaldo e Messi. Acho que para mim, até eu falei sobre isso num dos especiais que eu fiz, que a TNT fez lá, falando dessa nova geração. E aí, eu falei, ele não dribla tanto quanto o Vinícius. Ele não tem um faro de gol tão grande quanto o do Mbappé, do Haaland. Mas o Mbappé é quem faz tudo. É quem melhor faz tudo. Ele dribla, ele faz gol, ele arma a jogada. Então assim, para mim, é o jogador... É quem sai na frente nessa briga aí com Haaland, com Bellingham, com Vinícius, com quem mais vier aparecer aí. Para mim, acho que o Mbappé tem tudo para ser o grande nome do futebol mundial nessa década. E lembrando que ele já poderia ser bicampeão do mundo com um hat-trick na final, né? Ou com quatro gols na final, talvez. Talvez, se o Colomone rola aquela bola para o lado, o Mbappé ia estar de cara para o gol para fazer, sem goleiro, para fazer o quarto gol. E aí, poderíamos estar aqui falando de um outro cenário, né? Enfim, a França, para mim, é a favorita para a Euro 2024, né? Para mim, é a favorita. Se você falar assim, você precisa dizer uma seleção para ganhar a Euro 2024. Eu falo sem pensar duas vezes na França. Mas a gente tem que estar de olho nesse time de Portugal que trocou o Fernando Santos por Roberto Martínez. E aí tem uma melhora muito grande, né? Tem uma melhora muito grande. Então, a gente tem de treinador, né? Na capacidade do treinador. Então, o Roberto Martínez está dando ali a Portugal um time que manteve boa parte ou praticamente toda a solidez defensiva que tinha. E na frente, um time com muito mais armas, com muito mais elementos, muito mais volume de jogo, muito mais capacidade de construir na frente e aproveitar todo o potencial que tem esse time de Portugal, né? A gente fala sobre isso, a gente costuma destacar isso, que tem muita qualidade a seleção portuguesa, tem muita qualidade. E o Roberto Martínez está usando isso. Não à toa potencializando o Bruno Fernandes, que segundo alguns principais índices de estatística, é o melhor jogador desta eliminatória da Euro. O Bruno Fernandes tem arrebentado. Inclusive, é o líder de assistências. Tem sete passos para gol em sete jogos. E usando todo o talento que Portugal tem. Usando o Rafael Leão, usando o João Félix, usando ainda o Cristiano Ronaldo, que fez dois gols nesse jogo. Portugal, por que eu disse que o 3x2 não diz muito o que foi o jogo? Portugal foi bem superior à seleção da Eslováquia, né? Portugal ontem começa jogando, por exemplo, com só João Palinha à frente da zaga, que ainda é um volante muito qualificado. Então ele começa com Palinha à frente da linha defensiva. Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão. Cristiano Ronaldo um pouco mais à direita e Gonçalo Ramos à frente. Um time muito ofensivo. Muito ofensivo. E construiu, no primeiro tempo, para ganhar por 3 ou 4 a 0. Foi para o intervalo ganhando por 2 a 0. O Gonçalo Ramos abriu o placar no escorando uma bola no segundo pau. e o Cristiano Ronaldo aumentou para 2 a 0 de pênalti. No segundo tempo, a Eslováquia se lançou um pouco mais. Portugal teve várias oportunidades para fazer 3 a 0 no contra-ataque. Acabou não conseguindo. Tomou um gol da Eslováquia. E aí depois, logo em seguida, o Cristiano Ronaldo fez o 3 a 1, depois de uma jogada construída pela direita. E aí ele estava lá no segundo pau para escorar, para fazer 3 a 1. A Eslováquia ainda diminuiu para 3 a 2, uma batida de fora. Mas a vitória de Portugal foi muito mais tranquila do que o 3 a 2 aparenta. E o Cristiano confirmou que deve jogar até 41, por aí. Que ele não pensa nisso, mas que deve jogar até 41. O Cristiano chegou a uma marca que é impressionante. Que é o que está nesse dado aqui. O Cristiano fez mais de 100 gols em 3 décadas diferentes. Ele fez mais de 100 gols durante 3 períodos diferentes de década. Então, lá, a primeira década do século, quando ele faz mais de 200. A década que é o auge dele, de 2011 a 2020, quando ele fez mais de 500. E agora, de 21, 22, 23, lembrando, a década começa no ano que termina com o final 1. 2001, começa a década de 2011, 2021. Ele também já fez mais de 100. Fez 101 gols com esse gol marcado contra a Eslováquia. Então, assim, duas seleções muito fortes. Que, acho que a França, como eu disse, é a seleção a ser batida no futebol algum dia hoje. Mas, na Euro 2024, Portugal vai chegar muito forte também. Vai chegar com uma capacidade de jogo muito interessante. Muito forte que vai chegar essa seleção portuguesa. E com muitos elementos, com muitas armas, muita qualidade. E ainda um Cristiano Ronaldo sabendo muito bem como dosar energia, como funcionar. É uma seleção muito interessante. Mbappé e Cristiano Ronaldo, as grandes estrelas da data FIFA, da sexta-feira desta data FIFA. Ambos com dois gols, ambos vitais para a classificação antecipada de suas seleções. São muito diferentes, né? São muito diferentes. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. Resta de tuar o like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser ou puder virar membro do canal do S.R., clique no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.